Oh, xalalalala, oh, xalalalala, oh, xalalalala, oh, coisa boa é namorar. Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asa. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso, inexoravelmente chega lá. Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira, pra ir mais alto vai ter que suar. Oh, xalalalala, oh, xalalalala, oh, coisa boa é namorar. Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asa. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Se a veste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso, inexoravelmente chega lá. Se a veste não, se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira, pra ir mais alto vai ter que suar. Oh, xalalalala, oh, coisa boa é namorar. 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 O que é isso?